Música Bob Sleiman na área Esse é mais um Kik's Visita aqui na Skate Park da Freguesia do O Música Música Essa cápsula aqui é irada Perfeita Tem dois cotovelos Dá pra fazer muito carne aqui de front, de back, aéreos, enfim, bordas Bom, agora a gente vai reunir uma molecada aí Pra fazer o Kik's Visita aqui na Skate Park Dez minutos valendo! Música 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 Faltam seis minutos Música 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 Dez minutos Música 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 Valeu, Ian. Valeu, Ian. Três meias desse moleque saindo aqui fora. Qual o seu nome? Três meias do Marcos aqui. Fique ligado, na próxima terça-feira, às 15h, eu, Biano Bianchini, Rodrigo Leal Maisena, estaremos na pista do Pantanal, Zona Leste de São Paulo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!